MÚSICA 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 Meus Gigas ou Terence MC? Meus Gigas. Porquê? Ela é muito boa. Uma escolha um bocado difícil, mas Meus Gigas. Terence 6. Terence, porquê? Gosto dele, acho que é um dos melhores que vai vencer a final. Não vou desprezar o Terence, Terence também é um bom ganhador, mas toda a minha expectativa vai para o Meus Gigas porque ele merece. Olha, para ser sincero, eu não entendo nada, só vim acompanhar o meu namorado. Meus Gigas. Porquê? É, porque eu acho que é um roubador lúcio. Terence MC. Porquê? Porque é o melhor, ele é lírico mais do que o Meus Gigas, o Meus Gigas é mais comediante. Estar e tudo me caracteriza bem assim que um rei se comporta. Esses putz dizem que são bons, perguntem ao Salomão que é um rei sábio. Quando vou não respeito ao Deus, como é que ele se comporta. Bom pimento não é pra ti, é pra pessoas como eu que não sabem confusir. Não é do Mike, não é pra plateia, tu foste feito pra me aplaudir. Eu não vou ver as coisas de desprezar, porque o teu comportamento é feio, eu te vou roubar e mentir. Todo mundo te manda pra merda e você com o meu fã da marca Nike Jordan, tá aí sempre aí. O teu alfaiate me pediu pra te roubar sem medidas. Sinais grafos despedida para para o final neste ponto de partida. O teu fio não se quer curto, mas depois de te matar eu vou dizer missão cumprida. Serás roubido da segunda, terça, guarda aí. Ainda terás de bolha frutos na minha quinta. E hoje o Kangaji também vai participar de uma batalha de abertura. O que é que o público pode esperar desta batalha sua de abertura? Eu vou estragar esse palmo. Eu vou destruir essa final. Esse é o produto formatado. Nada do que rimas é da tua autoria. A superdependência que te produz. És a única mulher do mundo que precisa de me juntar pra dar a luz. Senhoras e senhores, vamos orgulhosamente aplaudir aqui um dos mais quentes do nosso jogo. Pai, grande, poeta. Os de família pobre que não tem onde morrer São povos desgraçados, mas também querem aparecer. Os de família rica pedem um papá Pai dá dinheiro em estúdio, caro pra gravar Também dinheiro que é pai na rádio Dá um boi de dinheiro que é pra música tocar Depois é só pegar o bilhete e subir pra tudo E seu papá não tem lá o tele Então pediu uma dúvida Grave um clipe cheio de branca E bote essa mensola Depois vem vender o disco na banda E o povo até madruga Rápido é a tua brema, puto, desiste Se você tentar nadar vai morrer na beira mesmo distante de Moçambique E sabe porquê que tudo o que fazes não dá certo e não dá-se a prosperar? Porque eu me direi de Deus no comando da tua vida e meti lá o Charles Boat Que nós somos amigos e aí, isso é verdade Eu estou tão preocupado com a situação Eu te conheci bonito, por favor, minha ama, devolva o rosto do meu irmão Na juventude, espelho da sociedade, você é o retrovisor do azar Duvidez de importância, tem o meu irmão que te ensinou, dá-lhe na vontade de voltar Quem acompanhou a temporada desde a primeira batalha que eu tive com o Baby Lux Até chegar aqui, se verificar os vídeos, verá que foi tudo por muito trabalho, muito esforço E estou feliz por isso, graças a Deus Vou me capacitar mais, vou me preparar, como sempre, me preparei nas batalhas No sentido científico, que é a minha forma, é a minha vibe de irmã E intelectualmente, artisticamente, eu vou mudar o flow, a tática E entrando na sétima temporada, vi ter essa vergonha Que eu, de meu ponto de vista, acho isso de vergonha, que eu fiz hoje Eu digo que foi uma das piores finais da RRPM Porque contando a primeira, a segunda, terceira, a quarta, a quinta Foram finais em que os dois estiveram no mesmo nível a partir do primeiro round Segundo e até o terceiro, juro, teve dor de cabeça para analisar Mas aqui não se fez sentir a partir do primeiro round, o mil gigas Já estava a se dar conta que ele ganhou a batalha E uma final não pode ser assim E uma final não pode ser assim